Nós estamos transmitindo a reunião ordinária da tarde desta quinta-feira, que foi aberta pelo segundo vice-presidente, deputado doutor Jean Freire. Agora, a deputada Beatriz Serqueira faz a leitura da ata da reunião anterior. Os deputados Agostinho Patrus e Antônio Carlos Arantes. Às 10 horas e 8 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Comparecem os deputados, que estão aqui todos nominados. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A seguir, o presidente suspende a reunião por 20 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase. Uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Anunciada discussão, em turno único, projeto de resolução 111 de 2021. O presidente, nos termos do artigo 3º da decisão da mesa, publicado em 10 de fevereiro de 2021, informa ao plenário que designou o relator da matéria, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, o qual emite seu parecer, após o que tem o projeto, sua discussão encerrada. Anunciada a discussão, em turno único, do projeto de resolução 112 de 2021. A presidência, nos termos do artigo 3º da decisão da mesa, publicada em 10 de fevereiro de 2021, informa ao plenário que designou o relator da matéria, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, o qual emitiu seu parecer. A seguir, tem o projeto, sua discussão encerrada. Anunciada a discussão, em turno único, do projeto de resolução 113 de 2021. A presidência, nos termos do artigo 3º da referida decisão da mesa, informa ao plenário que designou o relator da matéria, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, o qual emite seu parecer, após o que tem o projeto, sua discussão encerrada. Anunciada a discussão, em turno único, do projeto de resolução 114 de 2021. O presidente, nos termos do artigo 3º da mencionada decisão da mesa, informa ao plenário que designou o relator da matéria, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, o qual emite seu parecer, após o que faz uso da palavra para discutir o projeto, o deputado Sargento Rodrigues. Esse passo tem o projeto, sua discussão encerrada. Na sequência, são os projetos de resolução de números 111, 112, 113 e 114 de 2021, submetidos à votação nominal e aprovados, cada um na sua vez. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, quando o presidente designa relator dos pareceres de redação final dos projetos de resolução 1 de número 111 a 114 de 2021, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, o qual emite pareceres. E, suposto, estão submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de resolução 111, 112, 113 e 114 de 2021. Ato contínuo, fazem uso da palavra para a declaração de voto os deputados Guilherme da Cunha e Bartô. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, levanta-se a reunião. É esta ata, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz. Senhoras e senhores deputados, a mesa da Assembleia ressalta a necessidade do uso contínuo da máscara e solicita que a utilizem durante todo o período de permanência no plenário, inclusive quando fizerem o uso da palavra. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado repórter Rafael Martins. Com a palavra, deputado repórter Rafael Martins. Na sua ausência, deputado delegado Eli Grilo. Com a palavra, deputado delegado Eli Grilo. Na sua ausência, com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Na sua ausência, com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada. 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 Deputado Sargento, eu vou convidar o deputado Sargento agora para fazer uso da palavra e logo após o deputado Ana Paula Siqueira. Obrigado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, senhor presidente, ontem nós ouvimos por parte do governador do Estado, Romeu Zema, um anúncio que está aí disponível, tanto nas redes sociais como nos grandes jornais de circulação no Estado de Minas Gerais, as medidas restritivas na chamada onda roxa. Eu quero aqui, deputado Roberto Andrade, demais colegas deputados, dizer que não é o prefeito de Belo Horizonte ou de qualquer município do Estado, não são os governadores que podem aplicar medidas que impeçam o exercício dos direitos e garantias fundamentais. O que nós vimos o Supremo Tribunal fazer quando levado o questionamento ao Supremo Tribunal Federal, quanto às competências da União, dos Estados e Municípios, realmente o Supremo Tribunal Federal decidiu que prefeitos e governadores poderiam adotar medidas restritivas. Bom, mas eu não vi aqui, deputado doutor Jean, qual medida restritiva a decisão do Supremo Tribunal Tribunal Federal, listou, nominou, não existe. E quando a gente ouve, assiste, lê o governador dizendo que anunciou uma fase, a chamada fase roxa e que adotou medidas restritivas, especialmente no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, no Noroeste do Estado e no Norte de Minas, dizendo chamado de toque de recolher, obriga qualquer cidadão a recolher às 20 horas a sua casa e só podendo dela sair às 5 horas da manhã. Eu não tive acesso ao texto exato, mas pelo menos é isso que está publicado à imprensa. E aí, deputado presidente, doutor Jean Freire, me fez aqui lembrar dos ensinamentos de dois professores de Direito Constitucional que eu tive, o doutor e professor Rodolfo Pereira Viana, doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, e a doutora Fátima Baracho, também que lecionaram essas matérias no meu curso de Direito. E aí só me veio um questionamento. Qual é a autoridade que pode impor o toque de recolher a que ontem é anunciado pelo governador Romeu Zema? Bom, e aí nós fomos compulsar aquilo que nós aprendemos na faculdade. Artigo 37, ou melhor, desculpa, artigo 137 da Constituição da República de 1988. O presidente da República pode, ouvidos os Conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio nos casos de, inciso I, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Dois, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Paráfroco único. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Artigo 138. O decreto do estado de sítio indicará a sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. Eu vou repetir. E as garantias constitucionais que ficarão suspensas. Então, quem é a autoridade desse país para decretar estado de sítio, toque de recolher? O presidente da República. Mesmo assim, ele tem que enviar para o Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Estão rasgando a Constituição Federal à luz do dia, como que isso aqui fosse letra morta. Isso não é letra morta. E aqui continua o constituinte originário. Parágrafo primeiro. O estado de sítio, nos casos do artigo 137, inciso 1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez, por prazo superior. No inciso 2, poderá ser decretado por todo o tempo, que é perdurar a guerra ou agressão armada estrangeira. Bom, mas quais são os direitos e garantias que devem constar em um rol do estado de sítio, que estão sendo suprimidos? Eu destaco aqui apenas três, que não poderia, porque toque de recolher? Onde está previsto isso? Olha, o artigo 139 da mesma Constituição Federal diz o seguinte, na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas, obrigação de permanência em determinada localidade. Então está aqui no inciso 1 do artigo 39. Quem é a autoridade competente? O presidente da República acionará o Congresso, que por maioria absoluta votará as medidas restritivas. O Supremo não decidiu isso. As demais medidas restritivas, até de fechamento de comércio, que eu também sou contrário, até que nós podemos aceitar. Em tese, a diminuição de circulação do transporte público, a priorização de qual atividade econômica deverá funcionar, nós podemos entender. Mas, suprimir garantias constitucionais petrificadas no artigo 5 da Constituição da República, no inciso 2º, diz o seguinte, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Não é de decreto municipal ou estadual. E o que é lei, deputado doutor Jean? Norma geral abstrata votada para o Parlamento. Eu não votei essa lei. Nenhum de nós votamos. O Congresso não votou. Até porque não é competência nossa de deputado estadual. Somos incompetentes para votar essa medida. E segue a relação. Eu destaquei apenas três. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais, que a lei estabelecer. E aí nós temos uma população morrendo de fome, mas o cidadão não pode vender uma bala no sinal. Eu fui camelô. Eu sei o que se representava para o meu orçamento doméstico. Quando eu vendia fruta no sinal, o cidadão não pode. Está proibido, deputado Bartô. É isso que estão fazendo aqui em Minas Gerais e em outros estados, rasgando a Constituição à luz do dia. Para muitos aqui nesta casa e para muitos aí fora, em gabinetes, muitos que estão acomodados, muitos que têm seus salários garantidos, para muitos, ah, isso aqui é só uma medida para ajudar a população. Não. Estão rasgando a Constituição Federal à luz do dia. Estão suprimindo direitos sem competência para tal. E aí, doutor Gerra, aquilo que a gente viu tantos partidos brigarem, na Constituinte de 88, inciso 15, é livre a locomoção no território nacional, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Julgaram na lata de lixo. não existe toque de recolher, não existe toque de recolher, baixado por governador ou prefeito. Isso é uma grave violação constitucional. E por mais que os encaminhamentos, deputado Bartô, por mais que os requerimentos, por mais que a nossa fala não tenha o eco que nós desejamos, eu não vou calar. porque eu não vou assistir rasgar a Constituição, governador de Estado e prefeito, não podem baixar, toque de recolher, não são competentes. Quem pode fazer isso é o Presidente da República, conforme está aqui no artigo 137, 138, 139, ouvindo o Congresso Nacional, que decidirá por maior e absoluto. Daqui a pouco passa a palavra a V. Exª. E por que eu estou fazendo isso aqui, deputado Bartô? Para alertar o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, o Coronel Rodrigo de Souza Rodrigues. Souza Rodrigues. E o chefe da Polícia Civil, doutor Joaquim, cuidado para as forças policiais não incorrerem em crime de abuso de autoridade. Cuidado! Orientem bem os policiais a não cometer atrocidades com o cidadão, com o direito de ir e vir. Não existe toque de recolher baixado por governador ou prefeito. Você do à parte. Olha o nosso colega, deputado Bartô. Primeiramente, o Saigento Rodrigues estava vindo lá de fora com a gritaria, né? Aí eu falei, senão, porque está nervoso de novo. Chego aqui, estou vendo que você está extremamente embasado, correto, na sua defesa. Fico grato de ver que tem um deputado tão enfástico aqui contra medidas que são tão fortes quanto a liberdade dos indivíduos. Uma medida aí que este deputado aqui também condena veementemente. Acho que um ano já se passou, acabamos de ter votos aqui de projetos de calamidades públicas, tanto de governo quanto de prefeituras, e a gente colocou muito bem aqui nosso posicionamento. um ano já se passou. As medidas, os preparos, seja eles quais forem, a legitimidade e autoridade que o Executivo tinha, deveria ter prestado. Agora, não dá mais para poder continuar com essas formas excepcionais, tanto em questão de decretos de calamidade, quanto também com medidas tão extremas quanto o povo. Cancelar reuniões familiares, toque de recolher de oito a cinco, isso daí sinceramente errou a mão demais, errou a mão demais. Acho que a gente tem que começar a pensar quem que é o indivíduo na sociedade e qual a responsabilidade do indivíduo na sociedade. A gente não deve achar que como Estado devemos sobressair sobre suas liberdades ao ponto de obrigar com medidas tão drásticas nesse momento. É claro, a gente entende a seriedade do momento, a gente entende a seriedade da doença, mas mais sério do que isso é passar tão feio assim por cima de liberdades individuais. Então, parabéns aí pelo trabalho. Agradeço a Vossa Excelência uma pena que outros num passado não muito distante do deputado Bartô bradaram por liberdade de expressão, de opinião, pelo direito de ir e vir, por direito de reunião, por manifestações em rua. calaram-se, quedaram-se, inerte. Eu não posso aceitar, senhor presidente, que governadores, prefeitos, venham rasgar a Constituição sem que a gente venha ocupar essa tribuna e denunciar. Governador Romeu Zema, o ato chamado toque de recolher, anunciado por Vossa Excelência, não tem respaldo perante a Constituição Federal. A Constituição Federal não pode ser rasgada porque o governador ABOC, o prefeito ABOC não conseguiu conter a pandemia. Decreto de calamidade pública de saúde não permite suprimir direitos e garantias fundamentais. Deputado, mas é para o bem do povo, é para o bem do cidadão que encontre outras medidas, que encontre outras saídas. Se não, a qualquer pretexto, deputado Bartô, nós vamos rasgando a Constituição e vai rasgando. Rasga dali, rasga daqui, daqui a pouco. Acabou. Acabou-se os direitos individuais e coletivos. Então, governador Romeu Zema, cuidado para o senhor também não incorrer em crime de abuso de autoridade. E mais uma vez aqui eu alerto o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Rodrigo e o chefe da Polícia Civil, doutor Joaquim, cuidado com as medidas que serão adotadas pelas forças policiais para não incorrerem. Porque quem vai executar a ponta da linha não é o governador, é o soldado, o cabo, o sargento, o subtenente, o tenente, ou o investigador, o escrivão. São esses que estão na ponta da linha, as medidas anunciadas ontem pelo governador. Dentre essas, o toque de recolher rasgou a Constituição. O governador não tem competência e autoridade para baixar tal ato. Muito obrigado. Obrigado, deputado sargento Rodrigues. Com a palavra a deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas e colegas deputados que nos acompanham presencialmente, que nos acompanham de forma remota, todo o povo mineiro. eu vou, antes de iniciar aqui o meu pronunciamento, conceder uma parte ao deputado Bartô. Muito obrigado pela gentileza, Viona. Só para poder encerrar a fala do sargento Rodrigues, para todo mundo que queira entender mais profundamente os conceitos e por que ele está tão revoltado, sugiro o livro Caminho da Servidão de Hayek, que vai entender muito bem como que isso funciona. Obrigado, Ana. Obrigada, Bartô. e aproveitar esse momento de um pronunciamento para novamente aqui me solidarizar com as famílias dos brasileiros que estão sofrendo muito com as mortes dos seus irmãos, pais, amigos, em função do Covid-19. Infelizmente, a cada dia são mais vidas perdidas, são mais famílias destruídas. Infelizmente, são muitas vidas. Ontem nós chegamos a quase 2 mil mortos no Brasil em 24 horas. É inaceitável, é chocante e é um absurdo a gente ter uma condição do país tão irresponsável e que é tão moroso para as tomadas de previdência a fim de salvar a vida do nosso povo. Então, eu queria iniciar hoje aqui o pronunciamento com essa manifestação de solidariedade e de pronta disponibilidade de lutar conjuntamente aqui na Casa Legislativa de Minas em prol da urgência das vacinas e de tudo que possa realmente nos proteger desse terrível vírus. Hoje, presidente, nós fizemos aqui e está acontecendo diversas eleições para as presidências e vice-presidências das comissões temáticas da Casa. E eu quero dizer que hoje eu fui empossada como presidente da comissão em defesa dos direitos das mulheres e é um motivo de muito orgulho para mim assumir essa presidência de uma comissão tão importante como essa, uma comissão trabalhada aqui a muitas mãos com uma alta representatividade das mulheres da nossa sociedade, conduzida anteriormente por duas colegas deputadas também de muita luta e eu quero destacar aqui o trabalho desenvolvido pela Marília, Marília Campos, hoje prefeita em contagem e também da deputada Andréa de Jesus que presidiu a comissão nesse primeiro bienio do nosso mandato e a comissão é um espaço importante de escuta, de empatia, de fortalecimento das nossas pautas e das lutas das mulheres. Essas lutas são lutas conjuntas, são lutas diárias e lutas que têm características muito profundas e são muito legítimas e que cobra, que demonstra toda a nossa força, todo o nosso empenho, porque são lutas comuns, são lutas de uma parcela da população que é a maior parcela no nosso Estado. Nós mulheres somos 53,8% da população mineira e é exatamente por isso que eu me sinto muito honrada porque estarei aqui fiscalizando juntamente com as minhas colegas deputadas, juntamente com os deputados, inclusive quero cumprimentar aqui o deputado Rafael Martins que faz parte da nossa comissão, trazendo também esse olhar da nossa sociedade como um todo em busca do cumprimento, da garantia dos direitos e também da ampliação das políticas públicas para nós mulheres. As nossas lutas elas perpassam pelo enfrentamento às diversas formas de violência, agressões, intimidações, que acontecem muitas vezes apenas por sermos mulher. É uma comissão que tem uma importância histórica, simbólica, de fortalecimento de muitas lutas, lutas que não começaram agora, que vem, esse ano nós comemoramos 89 anos do primeiro voto feminino no Brasil, então a gente deve também sempre nos nossos debates, sempre na nossa discussão, lembrar e homenagear aquelas que nos antecederam, que se para hoje nós mulheres que estamos aqui no Parlamento Mineiro é muito difícil, imagina para aquelas que nos antecederam, foi muito mais. e assumir esse espaço, que é um espaço de fiscalização, de proposituras de legislação, é um desafio ainda maior nesse tempo de pandemia. As mulheres, elas são também as mais atingidas e as mais impactadas nesse momento da pandemia, seja porque estamos em maior número no enfrentamento, na linha de frente do combate ao coronavírus, e eu vou destacar aqui a equipe da enfermagem, as enfermeiras, as técnicas, são profissionais que estão ali nessa lida de Ana, os médicos, as médicas, e que representam esse perfil da nossa população, cada vez mais representado por mulheres, infelizmente, mulheres que também não têm a sua garantia do piso salarial, a sua garantia do respeito ao trabalho. seja também porque sofremos os impactos do desemprego, juntamente com a pandemia, nós vamos enfrentar agora um processo de recuperação ou de desenvolvimento do nosso país, e as mulheres estão mais impactadas também com o desemprego que já acontece e com a perspectiva de redução dos postos de trabalho para frente. Quero destacar que da periferia, lugar de onde eu venho, são as mulheres, maioria também, que chefiam as famílias. Não podemos deixar de lembrar delas, porque elas têm uma luta diária ainda mais intensa. Além de trabalhar, de se dedicarem profundamente, são elas que têm a responsabilidade com os filhos, com a casa, muitas vezes são elas as mães solos que precisam também contar com o nosso suporte aqui na Assembleia Legislativa de Minas. São também maioria dessas mulheres lutadoras que estão morrendo vítimas do feminicídio. E aquelas que passaram também a pandemia e que passam até hoje, deputada Beatriz, ao lado dos seus agressores, vivendo isolamento social, ao lado daqueles que violentam, que ameaçam, e que tiram a vida em sua grande maioria, literalmente, mas que roubam também a vida a partir do momento que trabalha uma violência psicológica, que rouba a alegria de viver, que rouba a dignidade das mulheres. Entre janeiro e novembro do ano passado, foram, em média, 11 mulheres assassinadas por mês. Os dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública apontam mais de 1.100 denúncias de violência doméstica por mês em Minas Gerais. são números inaceitáveis. As demandas e as questões que surgiram e foram em grande volume na pandemia se somam aos antigos desafios que já tínhamos no Estado, como a ampliação do número de delegacias especializadas para mulheres, o fortalecimento e o aumento do número dos centros de referência de atendimento à mulher. Aqui no Estado, nós temos, Minas Gerais tem 853 municípios e dos 825 municípios não têm centros de referência de atendimento à mulher. Então, nós precisamos trabalhar para que o Estado tenha condições de ter um centro, centros de referência, ter as delegacias especializadas para atender a essa população que é uma população grande e que tem grandes necessidades, especialmente de um atendimento adequado, digno às suas necessidades. É muito simbólico que a ocupação desse espaço de construção coletiva aconteça neste mês de março, um mês que, infelizmente, está longe de ser um dia de comemoração. É um mês de muitas lutas, é mês de debate, é mês de fazermos posicionamentos a favor da vida, da liberdade e da igualdade. Quero aqui lembrar que a Assembleia Legislativa de Minas, ela realiza anualmente, desde o início da nossa legislatura, o Sempre Vivas, que neste ano destaca a luta das mulheres em tempos de pandemia. Aproveito para convidar todas e todos para participar conosco. O evento vai se dar de forma remota em função mesmo da pandemia. Inicia na próxima segunda-feira, dia 8 de março e todos podem acompanhar, todas podem acompanhar através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, as redes sociais e é muito importante a participação de cada uma de vocês e de todos que puderem. Esses eventos são eventos construídos por mulheres, diversas mulheres, sociedade civil representada e ativa na construção. Foram muitas mãos para que pudéssemos chegar ao formato que teremos esse ano, assim como foi no ano de 2019, assim como foi no ano de 2020 e assim como será a condução do meu trabalho na presidência dessa comissão, construindo com vocês, construindo com quem vive essa realidade para que os nossos debates possam trazer de fato resultados práticos. E eu espero poder contar com a presença do Estado como escuta também atenta, comprometida em buscar o bem-estar da nossa população. Quero lembrar ainda que neste mês de março nós teremos atos e movimentos que são muito importantes, eu quero destacar aqui o movimento, o ato do levante feminista contra o feminicídio, que está de uma forma muito aguerrida programando atividades e eu quero reiterar, participei da primeira reunião na sexta-feira passada, juntamente com as demais colegas deputadas aqui da casa, quero reiterar que pode contar com o nosso apoio da Comissão de Direitos das Mulheres aqui da Assembleia Legislativa na missão de defender as nossas vidas e também do meu mandato em se somar para a divulgação, para o fortalecimento e para a luta contra o feminicídio que vem crescendo infelizmente no Estado de Minas Gerais e no Brasil. Eu quero também aqui dizer que esse é um espaço democrático de discussão de projetos, de propostas, de construção, de fiscalização, mas que muito além desse espaço de luta pela garantia dos direitos, do respeito, da liberdade, das oportunidades para as mulheres, esse é um espaço de todas nós. É um espaço dos parlamentares, das parlamentares, das entidades, dos órgãos, mas de todos nós, cidadãos e cidadãs comprometidas com uma sociedade justa, uma sociedade que respeita, que acredita e que valoriza principalmente o potencial de cada uma mulher e que nós sabemos que uma mulher fortalece a outra. precisamos lembrar que esse fortalecimento acontece em casa, no trabalho, na rua, dentro do ônibus, por todos os lugares, são lugares e a hora certa de colocarmos os nossos direitos e exigirmos respeito e não tolerarmos qualquer tipo de violência, seja ela física, emocional, institucional ou de qualquer natureza, conosco ou com qualquer outra mulher. Enquanto qualquer mulher for vítima de violência, de discriminação, seja ela qual for, enquanto uma mulher receber menos pelo simples fato de ser mulher, enquanto tivermos deputadas sendo assediada em plenário por colega que se sente no direito de fazer isso, aí é o nosso momento de lutar. é porque ainda temos muito a fazer, infelizmente a sociedade ainda não nos respeita. Eu quero destacar as mulheres de luta e de paz da rede de sustentabilidade, meu partido, mulheres comprometidas com uma sociedade justa, sustentável, socialmente, economicamente, ambientalmente, mulheres que nos antecederam desbravando câmaras municipais, senado, ministérios, e aqui eu quero citar a Marina Silva, uma grande companheira e amiga, Heloísa Helena, destacar também a nossa colega deputada federal, Joênia, que é uma militante da causa indígena, a primeira mulher indígena a ocupar um espaço na Câmara Federal, saudar todos os elos mulheres da rede de sustentabilidade em cada um dos estados, especialmente aqui em Minas Gerais. destacar também e aqui na casa nós temos nove deputadas e eu vou fazer menção a cada uma delas, porque a nossa luta em defesa dos nossos direitos, mas principalmente na garantia do fortalecimento da política pública para as mulheres é uma luta conjunta, que eu quero destacar aqui a nossa colega Beatriz Serqueira, presente aqui no plenário, saudar e cumprimentar deputada Leninha, deputada Andréia de Jesus, deputada Ione, deputada delegada Sheila, deputada Laura Serrano, deputada Celise Laviola, deputada Rosângela Reis, e dizer que juntas nós vamos trabalhar por mais igualdade, mais respeito e para que tenhamos também na próxima legislatura uma bancada ainda maior de mulheres nessa casa. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Ana Paula, trazer tema tão relevante a essa casa. Com a palavra, deputado Cleitinho Azevedo. Com a palavra, deputado Cleitinho Azevedo. Passo a presidência para o deputado Bernardo Monsida para fazer uso da palavra. Com a palavra, deputado Jean Freire, para uso da tribuna. Muito boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colega deputada Ana Paula, aqui presente, aos colegas deputados que estão em seus gabinetes, em casa, trabalhando de maneira remota, aos servidores dessa casa, às servidoras, ao público que nos assiste na TV Assembleia. Senhor presidente, eu subi aqui para falar especificamente sobre um tema que eu relatei alguns dias atrás e que eu falo muito aqui nessa tribuna. Mas antes de retornar a esse tema que é as estradas de Minas Gerais, eu e aqui com todo o respeito à fala do companheiro atuante aqui nessa casa, o deputado Sargento Rodrigues, relatar um pouco sobre essas medidas que Minas Gerais vem tomando. lá no início nós já avisávamos mais de um ano atrás e quero ressaltar que essa casa foi a primeira a nosso pedido a fazer uma audiência pública, a primeira casa legislativa do país a fazer uma audiência pública sobre esse tema e hoje, um ano após a realização dessa audiência pública, nós temos aí 260, praticamente 260 mil mortes. Pessoas, muitas dessas pessoas em todo o Brasil poderia não ter esse fim, muitas dessas famílias, se as medidas lá anteriormente fossem outras. essa semana me chamou muita atenção uma reportagem sobre a Nova Zelândia, devem ter vistos. O presidente, foi detectado na cidade de aproximadamente 2 milhões de habitantes na Nova Zelândia, um caso, agora na segunda-feira, foi detectado um caso, imediatamente decretado o lockdown, um caso numa cidade de quase 2 milhões de habitantes. Até hoje, até na segunda-feira, Nova Zelândia tinha 26 mortes em toda a pandemia. Ou seja, eu quero agora pensar com a cabeça do médico, pensar com a cabeça do trabalhador da área de saúde. Eu também cheguei a iniciar o meu curso de direito, mas eu não quero agora pensar como legislador e nem pensar com a cabeça do direito. Eu quero pensar com a cabeça daqueles que estão na linha de enfrentamento à pandemia, daquelas famílias que perderam pessoas e dizer as medidas são necessárias, são necessárias e nós temos que ter coragem de dizer que são necessárias. Só acho que a gente não deve, muitas vezes, eu vejo falar em várias cidades no Brasil, vejo falar em toque de recolher e no outro dia os ônibus lotados, lotados. Trabalhadores têm que pegar ônibus lotados para ir e vir. Aí não adianta, aí o efeito é muito pequeno. Mas ainda que algumas medidas tivessem que ser tomadas lá atrás, e é verdade que numa pandemia muitos, muitos, para não dizer, na verdade, todos nós estamos aprendendo, estamos aprendendo no dia a dia. O próprio tratamento, algo que lá no início era condenado, depois se notou que era importante demais. No início era mais invasivo, os pacientes eram todos, maioria entubados, não se usava VNI, que é uma ventilação não invasiva, depois passou a dedicar muito à VNI, então é mutável. Então a gente vai aprendendo. Quando você passa para o lado de paciente, em ser o paciente, você aprende mais ainda. Mas eu quero aqui dizer que as medidas são necessárias e que tem que avançar mais ainda nessas medidas, mais ainda. não adianta só toque de recolher, não adianta. A gente tem que preservar vidas, a gente tem que preservar vidas. Então eu acho que muitas dessas medidas já deveriam ser tomadas lá atrás. Belo Horizonte foi fundamental, as medidas tomadas em Belo Horizonte no início da pandemia, para que Minas não tivesse tantos casos em relação aos outros. hoje nós não podemos mais dizer que Minas e que o número de mortes por 100 mil habitantes é o menor, porque não é. Os estados já avançaram do ponto de vista de melhorar. Tem outros aí quase também ultrapassando Minas nessas questões de melhor combater a pandemia. então só queria fazer essa ressalva e dizer vou ser muito breve aqui na minha fala poucos dias atrás eu subi nessa tribuna e falei mais uma vez das estradas e citei a BR-367. Passei novamente essa semana nela e vou passar agora novamente. Eu falei aqui e convidei e falei que nos próximos dias eu iria fazer mais uma ação senhor presidente em relação à BR-367. Eu estou aqui hoje para dizer que vou fazer essa ação hoje. Daqui a pouco eu saio daqui ou para a Chapada do Norte. Uma cidade vale do Jequitinhonha cidade com mais de 90% da sua população negra. O que eu vou fazer em Chapada do Norte? Eu devo chegar lá hoje por volta de meia-noite para não atrasar a saída daqui. Falar que eu vou dormir lá não vai dar porque às três horas da manhã eu vou estar na porta da casa de um paciente em Chapada do Norte. Eu vou entrar com ele no carro deputado Ana Paula e fazer o trajeto que ele faz três vezes por semana. Eu vou retornar à estrada em direção a Belo Horizonte mas até Diamantina. Fazer o trajeto que esse paciente faz três vezes por semana para fazer hemodiálise. Vou ficar amanhã na parte da manhã com ele no setor de hemodiálise em Diamantina. Vou entrar no carro da saúde com ele e retornar para a Chapada do Norte. Olha, eu vou saber o que esse paciente passa para ir hemodiálise? Não vou. Não vou saber. Não vou saber porque eu não estou fazendo hemodiálise, eu não estou me submetendo a hemodiálise. Eu costumo dizer, deputada Ana Paula, e vossa excelência fez aqui uma fala muito interessante, que por mais que o nosso mandato tenha sensibilidade com a luta das mulheres, eu não sei o que é, porque eu não sou mulher. Por mais que o nosso mandato tenha luta do povo negro, eu não sei o que é, porque eu não sou negro. Então, por mais que nós vamos estar lá acompanhando esse paciente, eu não vou saber a dor que ele passa, nem no corpo, nem na alma. Mas é uma maneira que nós achamos e sentir o mais perto possível e chegar aqui nessa tribuna e relatar como foi essa viagem e colocar nas redes sociais e dizer para o governador e dizer para o secretário de obras e dizer no DR e dizer a cada canto para tentar sensibilizar que basta. As pessoas não aguentam mais. O nosso celular não para de chegar mensagens, não para de chegar fotos e muitas vezes as pessoas ainda questionam que nós temos que dar resposta. Não, nós não somos executivos. Nós temos que cobrar, nós temos que mostrar que vamos lá e faço isso toda semana e a coisa está pipinando para tudo quanto é lugar. Semana nós vimos um prefeito, prefeito de Caraí, fazer uma manifestação, fez um vídeo, muito bem feito, batendo panela e dizendo que não precisava daquela panela, porque a panela já está ali na BS 116 para ir de Itaubim até o Flotone é outra luta. Imagine agora um paciente incubado, imagina uma gestante passar nessas estradas de Minas Gerais. Uma parte, por favor, deputada Ana Paula. Doutor Jean, pedi a Vossa Excelência essa parte justamente para chamar a atenção para esse importante município do Vale de Etionha, Chapada do Norte, que inclusive, doutor Jean, completou agora na segunda-feira 58 anos de emancipação, mas que são quase 300 anos de história. E juntamente com essa questão da saúde, que bom que o senhor estará lá fiscalizando, nos representando também, enquanto poder legislativo. Eu quero destacar que essa é uma das nossas regiões do Estado e esse município que vive uma realidade dramática também no que diz respeito ao acesso à água. É um município que tem muitas necessidades, a dificuldade da gestão hídrica ali é muito grande e é um absurdo em pleno o ano de 2021 a gente falar de escassez de água onde quer que seja e esse município é um município que a gente sabe dessa realidade, o senhor que está lá mais próximo que vai fazer inclusive esse percurso nessa BR tão importante vai poder realmente reforçar esse olhar de quem vive uma dureza que é a falta da água. No ano passado, doutor Jean, eu destinei recurso de emenda parlamentar para a perfuração de poços artesianos em Chapada do Norte e como coordenadora da frente parlamentar em defesa dos povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais Chapada do Norte é um berço dessa nossa cultura também como coordenadora da frente parlamentar em defesa do saneamento básico da saúde pública eu não podia deixar de nessa semana comemorativa dos anos de emancipação desse município chamar a atenção do nosso estado para essa dura realidade da falta de água da minha preocupação com a questão do saneamento básico especialmente com esse novo marco regulatório do saneamento básico nós vamos conseguir garantir que o saneamento e que a água chegue de verdade para essa população que sofre há décadas há séculos com a falta desse recurso hídrico básico eu te agradeço muito deputado doutor Jean pelo aparte e fazer coro aí a nossa luta em prol da dignidade do povo de Chapada do Norte muito obrigado deputada Ana Paula eu sei que vossa excelência por sinal tem um jovem na sua assessoria que lá de Chapada está aqui faz um trabalho belíssimo né e é lá de Chapada do Norte pois bem eu estarei lá mais uma vez sempre passo por lá lá tem uma estrada que conseguiu fazer o recapiamento primário graças a luta longe de mim chegar aqui trazer vitórias para mim não não trago nem as lutas só para mim nem as vitórias graças a luta do povo de um grupo que nasceu lá no seio do vale no Jequitionha Minas Novas Turmalina Berilo titulado Filhos do Vale aqui quem fala não é simplesmente um parlamentar eu diria até que é mais que um parlamentar é um filho do Vale é um filho que sofre na pele o que o povo de lá sofre é verdade que o paciente sofre muito mais que os estudantes sofrem muito mais a ter que passar naquela estrada em péssimas condições então a semana que vem eu provavelmente farei um relato aqui aos companheiros e companheiras e pedir a ajuda de todos eu moro lá mas eu não sou o único votado lá eu vou lá toda semana mas eu não sou o único votado lá e eu vou de cá toda semana eu passo de cá nasquelas péssimas estradas amanhã hoje para amanhã estarei mais uma vez na BR 367 e provavelmente no sábado estarei na BR 116 para também presenciar e vivenciar esse descaso das autoridades para com o Vale de Jequitinhonha muito obrigado parabéns deputado Jean Freire pela demonstração de sensibilidade e pela luta a quem eu devolvo a presidência muito obrigado deputado Bernardo Nucida não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião requerimentos submetidos a votação votação do requerimento número 2768 2019 da deputada Ione Pinheiro a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio em votação você cumprimento da pena votação 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 A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilés. Em votação. Agora está sendo votado um requerimento da Comissão de Participação Popular para encaminhamento ao diretor-geral do IDN, o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas, de um pedido de informações sobre a cobertura atual de uma ação que trata da implantação de cisternas de consumo e também sobre os procedimentos necessários para que o público possa acessar esse serviço. Votaram sim 15 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 4.120 de 2019 da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência faz submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilés. Em votação. Agora o requerimento é da Comissão de Direitos Humanos para encaminhamento à Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de um pedido de informações sobre a situação da regularização fundiária das empresas que atuam na monocultura de eucalipto aqui no Estado. Votaram sim 18 parlamentares, não houve voto em branco, não houve voto não. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 4.363 de 2019 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilés. Em votação. Agora nós acompanhamos a votação de um requerimento da Comissão de Participação Popular para encaminhamento à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, de um pedido de informações sobre a implantação de um sistema de dados e indicadores culturais aqui no Estado, isso de forma regionalizada, como está estabelecido pelo Plano Estadual de Cultura. Votaram sim 20 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 4.785 de 2020 da Comissão de Defesa do Consumidor. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilés. Em votação. Nós acompanhamos agora a votação do requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor para encaminhamento ao presidente da CEMIG de um pedido de informações sobre o número de postos fechados em municípios mineiros e as medidas que estão sendo tomadas para atenuar os efeitos desses fechamentos. Também o pedido é sobre pesquisas de satisfação realizadas com os usuários desses serviços. votaram sim 19 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 6.253 de 2020 do deputado Carlos Henrique. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilés. Em votação. Agora o requerimento do deputado Carlos Henrique, que está sendo votado, é um requerimento para encaminhamento ao diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais de um pedido de informações sobre a execução das obras de recuperação funcional de cerca de 20 quilômetros do pavimento da rodovia MG 105, no trecho Pavão Águas Formosas, do quilômetro 174 ao quilômetro 194. Votaram-se em 21 parlamentares, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação de requerimento de 6.630 de 2020 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilés. Em votação. Agora a votação é de um requerimento da Comissão de Segurança Pública para encaminhamento ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de um pedido de informações sobre a infraestrutura dos núcleos de monitoração eletrônica no Estado, especialmente em relação à quantidade e à qualidade de computadores, velocidade da internet, disponibilização de ramais telefônicos e o número também desses ramais para atender à demanda dos usuários de tornozeleira eletrônica. Votação de requerimento de 6.913 de 2020 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilés. Em votação. É o requerimento que está sendo votado agora da Comissão de Participação Popular para encaminhamento à Secretaria de Estado de Saúde de um pedido de informações sobre o planejamento da estruturação e implantação de centros de aplicação e compartilhamento de doses de medicamentos especializados em ambiente escolar. Desculpe, ambiente hospitalar. Isso de acordo com uma ação que trata da implantação da política de atenção hospitalar. Os hospitais plataforma dentro do PPAG, que é o Plano Plurianual de Ação Governamental, no período de 2020 a 2023. Votaram sim 18 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 6.914-2020 da Comissão de Participação Popular. Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cilés. Em votação. Agora está sendo votado um requerimento também da Comissão de Participação Popular para encaminhamento à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, de um pedido de informações sobre ações planejadas pela Secretaria para apoiar municípios na implantação dos conselhos municipais de políticas sobre drogas. É o último requerimento que está previsto aqui, dos nove requerimentos que estão na pauta da tarde desta quinta-feira. Votaram sim 21 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Comunicação. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa da Estado de Minas Gerais, o Bloco Democracia e Luta comunica a retificação das seguintes indicações para as comissões permanentes. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputada Ana Paula Siqueira como membro efetivo e professor Cleito como suplente. Comissão de Redação, deputado Ulisses Gomes como membro efetivo e deputado Léo Portela como suplente. Comissão de Direitos Humanos, deputado Marquinho Lemos como membro titular e deputada Beatriz Serqueira como suplente. Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, o deputado Léo Portela como membro titular e o deputado Gustavo Santana como suplente. Indicamos ainda o deputado Celino de Citrocel para membro efetivo da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Sala das Reuniões, 4 de março de 2021. Deputado André Quintão. Ciente, desígnio. As comissões copem as lideranças. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa da Estado de Minas Gerais, o deputado que a subscreve comunica que pelo Bloco Sou Minas Gerais indica e substitui os membros das comissões a seguir. Indicação, comissão de redação, membro efetivo, deputado Gustavo Valadares, PSDB. Comissão de Cultura, membro efetivo, professor Wendem Mesquita, Solidariedade, Substituição. Comissão de Direitos Humanos, membro efetivo, deputado Gustavo Valadares, PSDB, no lugar do deputado Gustavo Mitre, PSC. Comissão de Participação Popular, membro efetivo, deputado Raul Belém, PSC, no lugar do deputado Gustavo Valadares, PSDB. Comissão de Saúde, membro suplente, Neilando Pimenta, do Podemos, no lugar da deputada Rosângela Reis, também do Podemos. Sala das Reuniões, 4 de março de 2021, deputado Raul Belém. Ciente, designa as comissões, cópias e lideranças. Excelentíssimo, senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O Bloco Democracia e Luta comunica que fica sem efeito a indicação da deputada Ana Paula Sequeira para a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas. Sala das Reuniões, 4 de março de 2021. Deputado André Quintão. Ciente as comissões. Ciente as comissões. Está suspensa a reunião para entendimentos. ... plenário que foi reaberta. A indicação para os membros, titulares e suplentes da Comissão de Cultura, conforme o seguinte. Membros titulares, Mauro Tramonte e professor Irineu. Membros suplentes, Rafael Martins, Glaicon Franco e Douglas Melo. Sala das Reuniões, 4 de março de 2021. Deputado Cássio Soares. Ciente e designo as comissões de liderança. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 9, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou o segundo vice-presidente.